E aí, de novo! Comi mais cara, vi mais roupa, vi mais camisa. Eu acho que vou mudar o batom no próximo vídeo. Vamos lá, mais uma resenha. Eu resolvi gravar tudo de vez hoje, né? Vamos lá, vai pelo menos fazer a resenha da bagaça do produto, tá? E a resenha de hoje é uma resenha muito... Como é que eu posso dizer assim? Eu tô decepcionada. Pela primeira vez eu vou reclamar de um produto da Novex. Eu acho que eu nunca reclamei de um produto da Novex. É uma marca que eu adoro comprar, que ultimamente tá muito carinha, né? Ultimamente a Novex superou, tá? O preço tá lá em cima. Não é mais fazer o quê? Bom, eu fui procurar... Eu acho que foi matizador pra cabelo vermelho. E quando eu bati o olho nesse potinho, e o nome dele é maravilhoso, eu fiquei em dúvida se compra ou se não compra. Eu vim pra casa e assisti algumas resenhas dele no YouTube, porque eu faço isso, geralmente. E eu vi as meninas falando super bem dessa manteiga. E eu voltei pra loja novamente e comprei a bagaça. Só que quando eu cheguei lá, tinha outra hidratação. E eu fiquei em dúvida se eu trazia a da Capicelin, o mix, tá? Ou a manteiga. E eu resolvi fazer o quê? Trazer o coco das poderosas da Novex. Que é esse aqui. Coco das poderosas. Ai, Lili, mas é pra cabelo cacheado. Dane-se que é pra cabelo cacheado. Gente, eu tô usando um produto pra cabelo cacheado. E tá dando super certo no meu cabelo. Parem com isso, porque é pra cacheada, você não pode usar, porque você é cabelo liso. Me poupe, me economize. Meu cabelo é liso quimicamente, tá? Ele é enrolado. Mas vamos lá. Então eu comprei essa bagaça e eu paguei R$14,50 nele. A fama prejuíza, eu podia muito bem pegar, guardar esse R$4 e comprar o mix, né? Que era R$10. Mas eu comprei essa merda pra testar porque tava todo mundo falando que o coco das poderosas é poderoso. E de poder. Eu não vi nada. Ela é assim, branquinha. Bem consistente. Não vai fazer plopit. É bem consistente a bagaça. Tem um... Uma consistência de manteiga mesmo. Tá? Assim. Cheirosa ela é. Pelo menos isso, né? Cheirosinha ela é. Bastante. Deu os cabelos bem cheiroso. E ela é uma manteiga uniquitante, tá? Liberada. Ei! Pra vocês que gostam aí esse negócio de lampou, nampou, nampu, nampu, nampu. Esse negócio de não aí. Tá? Ela é liberada sem proibidos. Tá bom? Sem parafina, parabeno, silicone, minerais. Sem nada disso. Ela é liberada. Tá liberadíssima. Tá? Melhor que outras coisas. E... O que que ela fala aqui? É a manteiga uniquitante, coco das poderosas e uma massa capilar que trata seus cachos para você ficar cada vez mais incrível quando essa dupla se junta. Hidratação do coco, mais nutrição do mel. Quem está ganhando são os seus cabelos, tá? Sua ação condicionante deixa cada cacho devidamente macio e com muito brilho. Cacho tratado, celebre-se com uniquitação, na medita e tudo que você precisa para divar por onde passa. Mais uma vez, eu sei que a bagaça é para cabelos cacheados. Tá? Eu sei disso, mas no meu cabelo, algumas coisas dão certo para cabelos cacheados. Só essa bagaça aqui que não tem. Bom, você pode usar ela de duas formas. Ou como uniquitação ou como levinho. Tem dois pontos positivos nisso aqui. Ela deixa seu cabelo cheiroso e realmente não pesa nos fios. Ela não pesa nos fios. Mas, em relação à hidratação, não vi nada demais. Não vi nada demais. Esse aqui da Scala, esse aqui, o óleo de coco da Scala, hidrata mais do que isso aqui. Só para você ter ideia. E esse aqui, eu acho que é de 15 a 20 minutos que você deixa no cabelo. Essa bagaça aqui, você pode deixar até duas horas de relógio, como manda o fabricante. Você vai lavar o cabelo com shampoo e deixa no cabelo por duas horas, enxágua e condiciona. E você pode usar também ela como um levinho. Quando eu fiz tudo isso aqui certinho, bonitinho. O cabelo molhado, ele estava bem brilhoso. Ele estava bem levinho. Ele parecia que ele estava hidratado. O que foi que eu fiz? Resolvi secar o cabelo no secador. Porque eu estava com frio e eu não estava a fim de esperar o cabelo secar. Quando eu comecei a secar o cabelo, foi que eu vi a bagaça do cabelo ressecado. Não vi brilho nenhum. E eu não vi hidratação nenhuma. O cabelo ficou o ó do borogodó. Eu não quis nem pranchar mais o cabelo. Deixei, eu só fiz fazer a minha touca, a minha meia acabou. E no outro dia eu tive que fazer outra hidratação para poder deixar o cabelo mais macio. Porque isso aqui não deixou. Então, para mim, esse coco das poderosas não serviu. Não tem poder nenhum. Mas, eu vou perder essa bagaça? Não. Eu vou picar óleo de coco nele. Para alguma coisa ele vai servir. Eu vou fazer as minhas misturinhas com creme de leite, com azeite, com açúcar, com leite em pó, com leite líquido, com leite de coco, com maisena, com limão. Vamos fazer um bolo. Então, para fazer as minhas misturinhas, ele vai servir agora para hidratar o cabelo, para nutrir o cabelo. Para mim, não deu. Gente, não deu certo no meu cabelo. Mas, testem, comprem, testem. Se vocês gostarem, comentem aqui embaixo nos comentários, tá bom? Se você já usou, deixa aqui seu comentário. Porque o que não serve para mim, pode servir muito bem para o seu cabelo. Mas, para mim, não deu. É difícil eu trazer coisa que não dá certo no meu cabelo no canal. É muito difícil. É raro eu trazer produtos que não dão certo. Mas, ultimamente, está uma bagaça. Além desse, tem mais outro. Que não deu muito certo no meu cabelo. Mas, vai ter resenha assim mesmo para vocês. Então, é isso aí. Um beijo. Se inscreve no canal. Ative o sininho aí para que o YouTube lhe avise que tem vídeo novo quando ele quer. Dá seu like para eu saber que você gostou do vídeo. E até o próximo. Um beijo. Um cheiro. Bye, bye. Que eu fui. Tchau. Amor. 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 Amor.